Música Vou começar mais um vlog, hoje é quarta-feira de cinzas E como meu marido só trabalha amanhã Eu vou para a casa da minha sogra, eu vou almoçar lá Mas antes eu vou passar na casa da fazendeira Deixa eu ver se eu consigo comprar o sombrite para colocar ali Deixa eu pegar o rádio aqui que ele esqueceu E é isso, né? Que bom almoçar fora, não tem que fazer o mês Pelo menos um dia Então vamos, né? E o calor continua de rachar Ninguém merece Ai, acabei de chegar da casa da minha sogra São 20 para 8 Gente, olha como é que eu estou suada Nó, que calor Ai, eu até ia vlogar lá que o pessoal não... Até que eu acho que não ia ligar de aparecer, não Mas a gente estava rindo, comendo Os homens todos chaparam o melão Meu marido ficou tomando banho Ai, gente, estava bom demais hoje Ai, ainda saímos de lá, passamos na casa um amigo do meu marido Não, na casa da mãe dele O Ramon com a Elaine E levamos eles em casa E agora vêm embora Agora eu vou tomar banho Nó pregada Não vou comer nada Porque eu não aguento nem ver comida Acho que eu vou comer um pouquinho de mousse Que minha sogra mandou Ai, perfeito Então é isso, gente Sair é muito bom E olha a visão do meu quarto Acordar e dormir com isso, olha Ai, eu comprei o sombrite Engraçado Aquele sombrite ali que eu tenho, ó É daquele bem juntinho Eu achei um outro Tá ali, ó Mas ele não é tão juntinho quanto aquele ali, não Eu vou colocar ele dobrado Gente, então tá bom Deixa eu Tomar um banho Que eu tô pregada E hoje eu acho que eu não vou fazer nada Vou ali Que eu coloquei o vídeo hoje Vou ver se tem alguma coisa importante Pra me responder E É isso Ai, assim tá ruim Então é isso Agora eu vou tomar banho Ai, gente Isso aí é muito bom Mas voltar é melhor ainda, né Gente, eu tô pregada Aqui que é pregada Muito quente Então tá bom Deixa eu tomar um banho E eu volto aqui Antes de finalizar Ai, eu vou fazer o vlog hoje e amanhã, né Porque hoje eu não filmei nada Só de manhã Então tá bom Daqui a pouco eu volto Bom dia Quinta-feira Gente, olha isso Olha isso A pessoa sem dignidade nenhuma Mas eu acordei bem cedo Tomei banho Passei tinta no meu cabelo Porque os brancos insistem em continuar aqui, né Então pintei o cabelo Ai, já tirei Hidratei Já mexi nas orquídeas Deixa eu ver se dá pra ver daqui Olha lá Troquei o sombrite A mulher me vendeu o sombrite errado Ela me vendeu O de 50% Como se fosse 70% Mas fazer o que, né Ai eu coloquei ele assim, ó Dobrado E vou ver Se vai Mas pelo que eu tô vendo ali Tá cobrindo Tá filtrando bem o sol O que que eu tô fazendo? Faxina Porque esses dias de carnaval Eu só Arrumei mais ou menos a casa Então olha aí Como é que tá meu quarto Eu virei minha cama Que aí eu passo Aspirador ali Limpo o colchão Passo o aspirador todo Depois é aqui na sala Tá tudo assim, ó Aquilo ali Tirei pra lavar Tô batendo meus travesseiros Que pode lavar Essa colcha aqui Que eu vou colocar na minha cama Ali tem enchimento de almofada Que eu tô querendo Fazer as capinhas Pra não ficar assim, ó Mas eu não tenho TNT Aliás, eu tenho um pedaço Mas eu acho que não vai dar pra cobrir todas Mas é isso, gente Na faxina Eu não vou fazer vlog de faxina não Porque eu vou ter que sair O Cristiano nem foi trabalhar de carro Gente, ele passou mal demais Falei com ele, né? Bebe demais, né? Não tem limite Não, mas passou mal demais Paciência Aí acordei cedo Porque eu fiz um suco de abacaxi pra ele Porque a gente ainda fica com dó, né? Aí cinco e meia da manhã Eu tava batendo suco pra ele de abacaxi Pra ver se ele dava uma melhorada Aí foi, né? E ele nem foi de carro não Porque hoje eu tenho que sair Tenho que fazer muita coisa na rua Então eu tô aproveitando agora de manhã Pra arrumar essa casa As meninas ainda não chegaram A Ana tá na casa do Luiz A Carol na casa do Tony Aí eu falei que o Luiz não tava muito bem Passou o carnaval indo e voltando pro médico E o médico falando que era virose Aí quando foi ontem Ele foi no médico pela quarta vez E ele tá com dengue É Então, gente Eu já tinha falado num outro vídeo meu E vou falar de novo É... Olhar aí os vasinhos de planta, né? Aonde acumula água Porque, nós, gente O negócio tá sério mesmo E a gente que faz vídeo, né? Eu acho que tem pura obrigação Alertar todo mundo Aí você tá vendo meu vídeo agora Você pode parar um pouquinho E lá ver se tá tudo em ordem Ver se não tem nada acumulando água Gente, até tampinha de refrigerante Se ficar sem acumular água, tá? Eles tão falando que até vaso sanitário Você tem que manter o vaso tampado Então não custa nada Dá uma olhada Então é isso Eu tô aqui arrumando minha casa E agora são Deixa eu ver quantas horas 9 e 10 da manhã E eu já fiz muita coisa Eu tô... Agora eu só vou dar uma passada de pano aqui E eu falei, né? No outro vlog desse produto aqui Gente Nó Ontem à noite A hora que a gente chegou Aí meu marido falou Nó, mas que perfume é esse? Aí eu falei, perfume? Aí na hora que eu fui ver Era esse produto Gente, ele é muito bom Nó Aí hoje eu vou no supermercado Ver se eu acho de outras cores Pra ver outros cheiros E se eu achar eu vou comprar Então é isso Eu tô fazendo tudo aqui E eu passei Eu pintei meu cabelo Eu dei uma escurecida nele Que ele tava muito... Parece... Muito claro No sol eu não tava gostando não E coloquei uma ampola de... Vitamina A Coloquei a máscara da Aquaflora E uma ampolinha dessa aqui, ó É Arovic É Arovic Ainda sobrou um pouquinho aqui, ó Que aí eu uso depois Então é isso Eu vou... Continuar aqui arrumando minha casa E é isso, gente Eu não vou filmar não Porque senão vai ficar muito demorado E já tenho dois ou três vídeos aí pra colocar Já fiz o outro de comprinha Tá faltando algumas coisas, né Porque na verdade Eu queria fazer depois do meu aniversário Mas eu já dei uma adiantada Porque vai ter coisa que eu vou querer usar Inclusive eu já usei Então eu já dei uma adiantada aí Então é isso Deixa eu continuar aqui Depois eu volto Eu não sei se eu mostrei a corujinha que eu fiz pra Carol Essa aqui, ó Porque o quarto dela vai ser preto e branco E eu fiz a corujinha dormindo O guarda-roupa dela aqui, ó Pra montar E a da Ana eu fiz branca e roxa Gente, olha que linda que ficou essa Porque aqui na beiradinha, ó Eu não coloquei branco Achei tudo roxo Não achei que ficou linda Eu não fiz orelha Só fiz o biquinho aqui, ó Foi rapidona Essa aqui Foi bem rápida E o quarto da Ana vai ser branco e roxo Então aí eu acho que vai ficar legal assim Não, ficou linda, né Gente, eu confesso que eu não gosto muito não Eu não gosto de nada de crochê muito colorido Gosto de tom mais neutro Eu até fiz uns tapetes coloridos ali Eu não tô nem usando Aí eu vou Dar pra minha prima Eu podia até mandar pra algumas de vocês Mas eu já usei Uma ou duas vezes Eu não vou mandar nada ousado Então eu vou ver se eu dou pra minha prima Pra outra pessoa que quiser Mas olha E eu já falei, né Que eu vou Que eu tô decorando o quarto Eu vou decorar, né A casa Em geral E Carol vai decorar o quarto dela Porque a Carol é igual eu pra fazer as coisas A Ana já não tem jeito nenhum pra isso Então a Ana falou que o quarto dela vai ficar por minha conta Aí eu vou mostrar tudo que eu vou fazer Gente Tô vendo muita coisa bacana E assim Coisa barata, tá Não é nada de luxo É coisa simples É mais ou menos um faça você mesma E tudo que eu vou fazer eu vou compartilhar Mas então é isso Aí já tem a corujinha aí, ó E eu gostei Então tá Deixa eu terminar minha casa Porque agora bateu uma preguiça Aí quando bate a preguiça Eu venho aqui bater papo Mas já são quase nove e meia Então não posso ficar com preguiça, não A minha capinha nova de celular Linda, né Eu comprei o dia que eu fui no Iapoque Então tá, gente Deixa eu Continuar minha faxina aqui Depois eu volto Oi, gente Hoje é sexta Ontem eu não voltei pra finalizar o vlog Porque eu terminei de armar minha casa Devia ser umas oito horas da noite Me ativei pra cá Eu tive que sair umas duas vezes Ai E é isso, gente Que calor é esse Ontem ameaçou Que é um chuvão Ventou muito Mas não choveu nada Aí hoje eu tô Já fiz uma escova no meu cabelo Já levei a Ana lá no Luiz Porque como eu falei Ele tá com dengue, né Aí ela foi levar o almoço pra ele Porque a mãe dele tá trabalhando E é isso A Carol tá lá fazendo Eu fiz progressiva da Carolina hoje Agora ela tá pranchando Ela vai sair daqui a pouco Outono, eles vão no shopping E eu tô lavando roupa Agora o tempo já deu uma fechada Mas acho que não vai chover não Gente, mas tá quente demais Ai Eu vou colocar a roupa lá no varal Já coloquei vlog hoje E é isso, gente Eu não gosto de não terminar vlog no dia Mas não deu mesmo, tá? Então é isso Então eu vou ver o que eu vou fazer aqui E eu saí Como foi rápido Eu nem levei celular Saí ontem, saí hoje Ontem eu saí três vezes Mas não deu nem pra gravar nada não Porque eu fui muito rápido E eu saí Cheguei agora E vou pôr roupa no varal, né Então é isso O que é mais? Vou tomar um copo d'água Depois eu volto Aqui é onde eu me inspiro Pra fazer minhas decorações A maioria delas No Pinterest E eu achei Esse modelo de almofada Aí eu fiz Reproduzir Esse pano aqui eu já tinha Que eu forrei as cadeiras ali da copa Aí já tinha aquela almofada de flor E eu fiz essa aqui, ó Love Gente, isso aqui é igualzinho Tá no Pinterest É juta Com qualquer tecido cortado E costurado Eu costurei com O fio da juta Enchimento E love Aí eu coloquei Que ele cheiro bom De casa Aqui Ó Gente, tá cheirou demais Então tá bom Vou pôr roupa no varal Depois eu mostro Como é que ficou Minha casa Eu vou pôr roupa no varal Eu vou te falar Mas eu vou te falar E eu vou te falar Aqui é isso Aí eu vou te falar Tchau, tchau. Olha o céu. Vou lá tirar minha roupa, vou colocar aqui na frente, porque tem muita roupa lá, não dá pra me colocar tudo debaixo da coberta. Então tá, minha varanda tá assim. Eu ia molhar minhas orquídeas agora, não vai nem precisar. Aí ó, arrumei ali ó, então tá assim. Minha sala ficou assim, o sofá. Coloquei esse arranjo mais simples aqui. Meu quarto. Ali hoje tá douradinho. O que mais? Então tá assim ó. Eu já deixei mais simples. Hoje não, ontem né. Porque eu já falei que muita coisa também dá uma enjoada né. Ali mais verdinho. Ali também ó. Coloquei aquela planta aqui. Coloquei essas outras mentiras. E é isso gente. Ah, minha cozinha. Depois eu vou mostrar como é que ficou os nichos aqui tudo arrumado. Aqui na cozinha eu coloquei isso aqui, que eu falei que é da Leroy, eu mandei moldurar. E os quadrinhos eu pus ali ó. Com esse vaso aqui. Achei que combinou. Então é isso gente. Minha casa toda arrumada. Todo mundo comentando da cristaleira. Me perguntaram essa luzinha da Leroy Merlin. Mas lá eu paguei caro, tá? Eu paguei 17 reais. E acha mais barato. Só que eu não achei em outro lugar. Então tá aí ó, minha cristaleira lindia. Todo dia à noite eu acendo aqui ó. Gente, olha a cor do céu. Bom, eu sou suspeita pra falar porque eu adoro né. Adoro chuva, adoro dia cinza. Esse calor que tá fazendo aqui. Eu não contei pra vocês que eu fui no médico. E minha pressão estava 9 por 6. Aí o doutor Luiz falou que é pra mim. Ai, aqui tá escuro. Evitar de ficar no sol. Evitar de... O que eu tiver que fazer. Pra eu fazer à noite. Opa. Deixa eu atender o telefone. Como minha pressão é baixa. O médico falou que é pra mim. Evitar de fazer as coisas quando estiver muito quente, tá? Evitar sol. E fazer... Tudo que eu tiver pra fazer, eu vou fazer assim mais ao entardecer. Mas faxina na casa não tem jeito, né gente? Mas então eu não me dou bem com calor. Eu fico mole, eu fico bamba. Mas é isso. Então, deixa eu mostrar aqui o meu orquidário. Gente, eu chegar na janela do meu quarto. E olhar assim, olha. E é com essa imagem que eu vou terminar no vlog. Tá? Foi um vlog aí mais da minha vida mesmo. Meu dia a dia. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Obrigado por todo o carinho. E até o próximo vlog. Tchau. Tchau.